A preservação ambiental é chave para o Amapá. E esse é o mote de seus projetos aprovados no Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação, parcerias estratégicas nos estados. A CAPES concedeu 88 bolsas para 10 programas de pós-graduação. O estado do Amapá é o estado mais conservado da nossa federação. De uma forma geral, esse olhar foi dado com esse plano de fundo, que é a biodiversidade que nós dispomos, e fazer uso dessa biodiversidade de uma forma consciente, para que a gente conserve e faça bom uso de todo esse patrimônio que o estado do Amapá dispõe. Um projeto analisa o impacto ambiental do fluxo migratório da fronteira do Amapá com a guiana francesa. Outro quer usar a educação como ferramenta de conscientização para a população local compreender a importância da preservação do meio ambiente e da cultura regional. Tem ainda estudos sobre a importância da biodiversidade para a saúde das pessoas e de uso da natureza para desenvolver medicamentos. Tudo isso com o apoio da CAPES. Se nós temos 70 bolsas de mestrado distribuídas nesses 10 programas, é um número considerável de bolsa, que a gente, eu acho que supra uma necessidade, eu acho que, eu quero dizer assim, duplicou o número de bolsas que nós tínhamos disponível. O Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação Parcerias Estratégicas nos Estados é uma ação na qual a CAPES oferece 1.775 bolsas para programas estricto-senso emergentes ou em consolidação, todos em áreas definidas pelos próprios estados. Legenda Adriana Zanotto